Eu vou falar para você agora por que a minha estratégia é a melhor estratégia para ganhar dinheiro no YouTube. Eu acabei de explicar para vocês que o que dá dinheiro no YouTube não é a quantidade de visualizações que você faz. Dependendo da quantidade de visualizações que você faz, você vai receber o AdSense. O que é o AdSense? O AdSense é o pagamento que o YouTube faz para você pela quantidade de visualizações que você teve no seu canal. Ai, Joa, mas não é pela quantidade de visualizações, é pela quantidade de impressões de anúncios. É, mas as impressões de anúncios só acontecem se você tiver visualização no seu canal. Ok? Então, esse dinheiro daqui, eu só ganhei ele por causa das visualizações que eu fiz no meu canal, tá? O que você precisa saber é que quanto mais visualizações você fizer, mais dinheiro você vai ganhar. Então, quanto mais visualizações você faz, mais dinheiro você ganha com o AdSense. Quanto mais visualizações você faz, mais dinheiro você ganha com o afiliado. O que é que você pode fazer para ganhar dinheiro como afiliado no YouTube? Você vai fazer o seu vídeo. Por exemplo, se eu estivesse fazendo esse vídeo daqui, dando dicas para você sobre conteúdos no YouTube, eu poderia recomendar agora um curso de YouTube como afiliado. Eu poderia falar assim, galera, clica aqui no primeiro link da descrição. Se você quiser aprender mais sobre isso, se você quiser aprender em detalhes todas as estratégias que eu uso para crescer no YouTube, para ter resultados como esse daqui que você está vendo, eu usei as estratégias que estão nesse curso aqui na primeira linha da descrição. Eu poderia fazer isso, tá? É só um exemplo. Não existe esse curso ainda. Eu poderia indicar como afiliado. Eu poderia indicar ferramentas também. Galera, vamos supor que essa ferramenta aqui que eu uso para mudar a câmera para cá, para mudar a câmera para cá, para mudar para cá. Vamos supor que fosse uma ferramenta paga. Nesse caso, não é que eu uso o OBS. É gratuito, mas tem várias outras ferramentas que você precisa para ser um YouTuber, para criar conteúdo. Eu poderia indicar isso daqui também. E dependendo do nicho que você atua, tem um monte de coisa que você pode indicar. Livros, maquiagem, ferramentas, equipamentos. Em todos os nichos sempre tem tanto produtos quanto cursos para você indicar e que é bom para a sua audiência e que ela vai querer comprar, tá? Então, afiliação é outra forma de você ganhar dinheiro no YouTube. Muita gente ganha dinheiro assim e só ganha dinheiro assim se você tiver visualizações, ok? Com parcerias. O que é você ganhar dinheiro com parcerias? Quando marcas fecham com você para você divulgar o produto delas ou a ferramenta que elas oferecem ou o curso de alguém. Alguém pode te pagar para você divulgar isso no seu canal. Isso acontece para caramba. Inclusive, a principal forma como os afiliados, como os YouTubers ganham dinheiro no YouTube. Infelizmente, entre aspas, não é assim? A principal forma é parcerias, mas eu acredito que isso está mudando porque cada vez mais, mais pessoas conhecem a afiliação e cursos digitais. Cursos digitais e estão ganhando cada vez mais dinheiro dessa forma com seus canais no YouTube. Enfim, AdSense, afiliados, parcerias. Você pode vender seu curso online também. Isso aqui não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu sei que no começo pode parecer que é. Eu sei que no começo pode parecer que é impossível. Eu nunca achei que eu teria um curso online, por exemplo. Mas dá para fazer. Só depende de você estudar, de você ir atrás, de você se esforçar. E com o tempo, tudo isso daqui fica possível, tá? Com o tempo, tudo isso daqui fica possível. Dá para você ganhar dinheiro de todas essas formas no YouTube. E todas essas formas dependem, vou colocar até aqui, etc. Dependem da quantidade de visualizações que você faz. Eu quero que você tenha isso em mente. Essa é a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente. Visualizações é que te geram tudo isso daqui. A gente pode até falar que visualizações da forma correta, e eu vou explicar justamente qual que é essa forma correta, visualizações da forma correta te geram dinheiro, ok? É isso que eu vou explicar aqui para você. Agora eu quero que vocês entendam isso daqui, que é o porquê que essa estratégia que eu uso é a melhor estratégia para ganhar dinheiro no YouTube. Boa noite, Yuri. Vamos lá. Existem várias formas de você ganhar visualizações no seu canal. Você pode usar o YouTube como uma ferramenta de entretenimento e criar conteúdos que vão bombar, ok? Mostrar conteúdos que quando você postar esse conteúdo, você vai ter picos de visualizações e que você vai ter ali uma audiência que vai se inscrever no seu canal e vai te acompanhar. Isso daqui é na teoria, tá? Por quê? Por que na teoria? Porque na prática, para você fazer entretenimento, você depende de várias coisas, como por exemplo, talento, um pouquinho de sorte também, carisma, boa comunicação, e aí o seu talento pode ser um talento musical, um talento para comédia. Você tem que ter algum talento para entreter o público. Eu, eu, não tenho esse talento, tá? Para entretenimento. Entretenimento é muito difícil, é muito concorrido, é muito difícil você se destacar no entretenimento. Por exemplo, quantos Casimiros existem? Quantos Casimiros existem? Quantos Whindersson Nunes existem? Sabe? É muito difícil você se destacar no meio do entretenimento. E você pode usar o YouTube como uma rede social para entretenimento e tudo mais, ou você pode usar o YouTube como uma rede de pesquisa, tá? E aí, isso aqui que eu falo, você pode usar o YouTube, é tanto para quem é o consumidor, o usuário, quanto para quem é o produtor de conteúdo, como entretenimento e como rede de pesquisa. Qual que é a diferença da rede de pesquisa? Mensalmente, assim, diariamente, né, as pessoas entram no YouTube para pesquisar a solução de algum problema. Essa aqui é uma das grandes vantagens do YouTube. Vamos abrir aqui a página do YouTube para eu mostrar uma coisa que talvez vocês não tenham percebido ainda. Mas, aqui, nessa parte aqui, ó, superior, tem essa barrinha aqui, ó, de pesquisar. Isso faz com que o YouTube seja uma plataforma de pesquisa. E não só é uma plataforma de pesquisa, como é a segunda plataforma de pesquisa mais utilizada do mundo. E, quando as pessoas têm um problema, onde elas pesquisam? Putz, eu queria achar um... Onde é que tem um médico? Um médico tal. No Google. Tá? Certo? Você pesquisa no Google. Sendo que, muitas vezes, quando a pessoa tem um problema X, Y, Z, antes dela pesquisar no Google, ela vai no YouTube, muitas vezes... Pode ser no Google também, né? Mas, muitas vezes acontece, ela vai no Google e ela fala, estou com dor de dente. Como melhorar a dor de dente, por exemplo? Estou com... Por exemplo, eu posso pesquisar no Google. Ortopedista especializado em joelho maceió. Aí você vai achar lá os caras. Sendo que... Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Todo mundo aqui no chat agora, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros comigo. Vamos participar da live. Eu vou fazer uma enquete aqui. Eu vou fazer uma enquete. Quando você está com dor, você pesquisa médico ou um vídeo de como resolver. 70% respondeu o vídeo e os outros 30% mentiram. Não, brincadeira. Não estou dizendo que vocês mentiram ou não. É engraçado. Os vídeos no YouTube dando dicas para exercícios e tal, sempre falam para também procurar um médico. Igualmente, os vídeos da galera de finanças que sempre falam, olha, isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Mas as melhores ações são essas, essas, essas. Mas isso daqui não é uma recomendação de investimento. Eu acho isso uma maravilha, meu de filho. Eu também procuro por médico, né? Mas normalmente, antes de procurar pelo médico, eu vejo vários vídeos no YouTube. Já chegam no consultório, os médicos ficam até com raiva de mim. Enfim. Entretenimento ou rede de pesquisa. Isso daqui, eu vou dizer para vocês, tá? Não é replicável. Você criar conteúdo no YouTube com entretenimento não é replicável. Você vai depender de um monte de coisa que não é replicável e que muitas vezes você depende de sorte para dar certo no YouTube, tá? Por exemplo, quantas pessoas vocês veem começando no YouTube do zero e que vivem do canal do YouTube e que trabalham no nicho de entretenimento com games, gameplay? Deve ter milhões de canais de gameplay no YouTube de pessoas frustradas que não entenderam que você falar de gameplay é você falar de entretenimento, que é o nicho mais concorrido do YouTube, nicho de entretenimento, e que você tem que seguir estratégias para que isso daqui dê certo, tá? Que é que a maioria da galera que faz o canal de games faz. Eles jogam videogame, botam a Facecam no lado e esperam bombar. Aí não bombam e vêm para o Joba, que sou eu, prazer, Joba, e falam assim, ai Joba, eu estou criando conteúdo e o meu canal de games não cresce. Aí eu vou lá e falo para ele, meu querido, canal de games é entretenimento. Já tem muita gente consolidada. Não quer dizer que você não pode dar certo, tá? Só quer dizer que se você faz mais do que está todo mundo fazendo, ninguém vai te assistir. Porque se lançou o vídeo, o jogo, lançou o Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Novo jogo do Harry Potter. Novo jogo do Harry Potter. As pessoas vão querer assistir com o cara lá, bombadão, que elas já conhecem, ou elas vão querer assistir com você, que elas não conhecem, que provavelmente vai fazer um conteúdo pior, porque o cara lá já tem equipamentos, já tem as manhas e tals. Então você tem que fazer uma coisa diferente. Tem um cara que é inscrito aqui no canal, que eu não vou falar o nome dele porque eu não pedi permissão. Ó, o cara tem, eu vou dizer, mais de 5 milhões. Eu vou mostrar esse daqui, ó. Esse daqui é a resenha. Deixa eu mostrar esse daqui. Ó quem é inscrito no meu canal. O mítico do Podpá. O canal oficial do Flow Podcast. O Flow Podcast era inscrito no meu canal também. E aí depois... Desinscreveu. Enfim, tem um cara aqui que trabalha no nicho de games, que ele tem milhões e milhões de inscritos, mais de 5 milhões de inscritos. E ele começou, se eu não me engano, em 2020. E ele tem milhões e milhões de inscritos no nicho de games. Sendo que o que foi que esse cara fez? Uma coisa diferente, sacou? Ele não faz mais do que está todo mundo fazendo. Então é muito difícil você encontrar essa coisa diferente. Em alguns nichos que são nichos de entretenimento. Nichos infantis, nichos de games e tals. Essa aqui é a forma que eu não recomendo. Mas se você quiser fazer isso, se for o sonho da sua vida, vai lá e faz, tá? Vai lá e faz, pelo amor de Deus. Como funciona a rede de pesquisa? Veja bem. Se as pessoas têm uma dúvida, elas entram aqui no YouTube, onde você está me assistindo nesse exato momento. E elas pesquisam qual que é a solução dessa dúvida. Eu pesquisei aqui só para a gente dar o exemplo. Como resolver dando o joelho? Está aqui vários vídeos, vários exemplos e tals. Eu vou clicar aqui em ativar palavras-chave incorporadas. E eu vou clicar aqui, deixa eu ver. Aliviar a dor no joelho. Eu vou clicar em aliviar a dor no joelho. Isso daqui é uma ferramenta chamada VideoIQ, tá? Eu acho que tem link na descrição. Se não tiver, é só você pesquisar no Google VideoIQ. Ok? E aí, ele está falando isso daqui. Pesquisar volume. Então, é uma tradução literal. É search volume, né? Eu acho que é isso, né? Search volume que está em inglês. Isso daqui é a média mensal de pesquisas para cada um desses temas aqui. Dou, 20 mil pessoas pesquisando por mês. Caraca, não está fácil para ninguém. Joelho. Aqui é fogo, né? Dou no joelho. 7 mil pessoas pesquisam isso daqui por mês. Aliviar a dor no joelho. 1.700 pessoas pesquisam isso daqui por mês. E você pode colocar aqui os nichos mais variados possíveis. Como fazer crochê. Como fazer crochê. 2.500 pesquisas mensais. Crochê, 29 mil pesquisas. Artesanato, 6 mil pesquisas. E aí, você pode ir pesquisando dessa forma aqui também. Deixa eu abrir o traba para você ver. Deixa eu abrir uma banônima para ficar mais legal. Que aí, as recomendações são mais fiéis. Tá. Estamos aqui na banônima. Eu vou pesquisar aqui, ó. Como fazer crochê. E vou dar enter. E aí, ó. Vai ter uma outra recomendação aqui do YouTube. O que são essas recomendações? São as pesquisas que as pessoas mais estão fazendo por ordem de mais pesquisadas para menos pesquisadas. Então, tudo isso daqui, as pessoas estão pesquisando no YouTube. Como fazer crochê redondo para iniciantes. Como fazer crochê em pano de prato para iniciantes. Como fazer crochê passo a passo para iniciantes. Como fazer crochê em fraldas de bebê. Fraldas de bebê passo a passo. Tudo isso daqui, mensalmente, se você usar a ferramenta do vídeo aqui e pesquisar, você vai ver que mensalmente tem um monte de gente pesquisando sobre esses assuntos. E se você fizer essa pesquisa para basicamente todos os nichos que você quiser trabalhar. Se você quiser trabalhar no nicho de café. Se você quiser trabalhar no nicho de musculação. Mas enfim. Tudo que você imaginar. Todos os nichos que você imaginar. Tem pessoas pesquisando sobre esse assunto. Ok? E olha o que é legal. Aqui no canal. Eu vou abrir aqui para dar alguns exemplos, tá? Aqui no canal, você pode ver que as minhas visualizações, elas são constantes, tá? Elas, obviamente, tem um sobe e desce aqui que é mínimo, tá? De 11 mil para 13 mil, para 17 mil, para 13 mil. No dia a dia, é bem constante, tá? E não é só agora. Se eu botar aqui os últimos 90 dias. Você vai ver que, ó. É bem constante, tá? Bem constante de visualizações. Eu vou falar justamente como é que eu faço isso daqui, tá? Se você pegar um canal de entretenimento. Ele posta o vídeo, tem um pico de visualizações. Depois diminui. Aí depois ele posta outro vídeo. Tem um pico de visualizações. E depois passa um tempo sem postar vídeo. E aí passa um tempo com poucas visualizações. Aí ele posta outro vídeo. Tem outro pico de visualizações. Isso aqui faz com que o cara que faz entretenimento seja obrigado a ser criativo. Obrigado a produzir sempre muitos conteúdos. Muitas vezes eles fecham parcerias. E essas parcerias obrigam eles a postar na data tal. A criar um conteúdo que vai bater um quantidade X. De visualizações. E isso faz uma pressão danada da pessoa. A pessoa tem que estar sempre produzindo conteúdo para ganhar dinheiro. Isso é você trabalhar no nicho de entretenimento. Agora, imagine que você faça vídeos. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos. Vamos supor que você coloque vídeos no YouTube que eles não bombem. Eles podem até ter um pico de visualizações ali no momento. Eles não bombem, mas que todos os dias todos os dias tem gente chegando nesse vídeo. Isso daqui que você está vendo, esse 4 mil e pouco aí é o número de visualizações subindo, tá? Então, todos os dias, todos os dias está subindo o número de visualizações, tá? Sendo que eu postei esse vídeo aqui, tá? Eu postei esse vídeo aqui. Depois de 30 dias, depois de 28 dias, ó ainda estava subindo. Você pode ver isso pelo gráfico aqui, tá? Dá para ver isso pelo gráfico. Ainda estava subindo de visualizações. E se você olhar aqui as últimas 48 horas minha câmera está quase em cima, né? Você pode ver que nas últimas 48 horas esse vídeo teve 657 visualizações 20% delas vindo da pesquisa do YouTube e aí algumas vindo do sugeridos algumas vindo do recurso de navegação não tem problema, ótimo, maravilhoso e ele está sempre crescendo aqui, beleza? Esse outro vídeo ele está não está crescendo da mesma forma que o outro mas nas últimas 48 horas depois de mais de 40 dias que eu publiquei ele ele está pegando visualizações 10% vindo da pesquisa então está indo bem também mais de 40 dias depois ainda pega visualizações esse daqui 46 dias depois ainda está pegando visualizações esse daqui putz Joba está pegando só 69 visualizações mas ele está vindo 68% das pesquisas e se você clicar para ver deixa eu fechar aqui se você vier aqui nas palavras-chave do vídeo você vai ver que para essa pesquisa aqui por exemplo como aumentar o RPM do canal está em primeiro colocado esse vídeo como aumentar o RPM primeiro colocado como aumentar o CPM quinto colocado se você olhar você vai ver que esse vídeo está bem posicionado para várias pesquisas no YouTube e que apesar de que estão chegando poucas visualizações entre aspas isso aqui dá umas 34 visualizações por dia é um público muito qualificado o vídeo está bem posicionado e se um dia esse assunto for mais popular se um dia tiverem mais pessoas se interessando sobre esse assunto eu vou estar lá no topo e eu vou ganhar muitas visualizações exatamente igual aconteceu com esse vídeo daqui que é o meu vídeo mais visto até hoje e é o vídeo que mais me deu dinheiro mais me deu tipo inscritos olha isso daqui isso aqui é só com um vídeo tá isso aqui é só com um vídeo sempre ganhando visualizações mais de 3 milhões e 300 mil visualizações mais de 235 mil inscritos só com vídeo mais de 154 mil reais só com vídeo ele já tem muitos anos de publicado muitos anos de publicado 3 anos de publicado mais de 3 anos e nas últimas 48 horas ele me trouxe 3.600 visualizações sendo que 60% dessas vieram da pesquisa do youtube agora entenda isso daqui comigo tá entenda isso daqui comigo imagine que o seu canal você posta vídeos assim uma boa intro que é algo que todo vídeo no youtube tem que ter deixa eu botar aqui mais pra baixo pra ficar mais bonitinho pronto vamos supor que você posta vídeos com uma boa intro um bom conteúdo um conteúdo onde você vai tirar as dúvidas das pessoas você vai ajudar as pessoas e tudo mais uma recomendação de que? como afiliado por exemplo de um produto de um serviço por exemplo e uma recomendação para vou colocar assim um CTA pra ficar mais fácil CTA é call to action chamada pra ação é a mesma coisa de uma recomendação aqui por exemplo uma recomendação para outro vídeo seu e aí beleza pedido de like inscritos tudo mais beleza vamos supor que o seu canal é composto por vídeos assim tá e que os seus vídeos vou botar aqui embaixo são atemporais o que seria isso? deixa eu botar aqui mais embaixo o que seriam vídeos atemporais? são vídeos que eles não ficam velhos que se a pessoa pesquisar hoje o vídeo vai ser útil pra ela se a pessoa encontrar com esse vírus daqui a seis meses o vídeo vai ser útil pra ela se a pessoa encontrar com esse vídeo daqui a três anos esse vídeo vai ser útil pra ela sacou? ó eu postei esse vídeo três anos atrás né eu vou clicar aqui últimos vinte e oito dias um vídeo de três anos atrás nos últimos vinte e oito dias me deu três mil e quinhentos reais é muito bom e tal mas a maioria vem de vários outros só pra deixar claro né a maioria do que eu ganho hoje por exemplo eu mostrei lá eu tinha ganhado uns treze mil né nos últimos vinte e oito dias ou seja uns dez mil vieram de vários outros vídeos que juntos cada um deu um pouquinho e o que isso é o que é mais importante no seu canal tá isso que é mais importante no seu canal aí vamos voltar aqui você tá publicando vídeos que tem esse isso daqui e que são vídeos atemporais que no momento que você publica ele ele pode ganhar visualizações ou não tá você vai publicar uma quantidade de vídeos sempre focando sempre focando nos termos de pesquisa do seu nicho você vai vai criando conteúdo sempre focando nos termos de pesquisa do seu nicho obviamente que fazendo uma boa capa pra ser chamativo fazendo um bom título pro seu vídeo ser chamativo e as pessoas clicarem nele todas as outras regras ainda servem tá de youtube você vai criando esses conteúdos focados em termos de pesquisa e você começa a ganhar um pouco de visualização todo dia por vídeo joba nem todo vídeo vai dar certo faz parte não tem problema vários dos meus vídeos dão errado dão errado não ficam pegando visualização depois de muito tempo deles publicados sendo que imagine o que acontece quando você começa a publicar 5 vídeos 10 vídeos 15 vídeos 20 vídeos 50 vídeos imagine quando você começa a publicar vídeos nessa quantidade e todos isso aqui é uma regra que a galera que começa no youtube não consegue entender essa regra que eu tô falando aqui tá não consegue entender eu acho impressionante como a galera não consegue entender isso daqui todos todos não é a maioria todos não é não são alguns todos não é todos menos o primeiro todos os seus vídeos tem isso daqui uma boa intro um bom conteúdo uma recomendação e um CTA pra um outro vídeo seu todos os seus vídeos tem isso daqui todos o que é que vai acontecer vamos supor que você publicou 5 vídeos 10 vídeos 15 vídeos 20 vídeos 50 vídeos todos os vídeos assim todos os vídeos atemporais todos os vídeos focando em termos de pesquisa isso daqui é uma coisa que dá pra relativizar também tem que fazer umas coisas que não sejam de pesquisa também é importante fazer mas todos eles seguindo essa regra o que é que vai acontecer esses vídeos eles vão começar a pegar visualizações todos os dias um pouquinho aqui um pouquinho ali então vamos supor que você postou 50 vídeos e na média 50 views por vídeo 50 views tranquilo tranquilo 50 views por dia na média e 50 vídeos tranquilo isso já daria 2.500 visualizações por dia pense comigo 2.500 visualizações de vários vídeos com recomendação pra afiliado com a consistência com a coisa que faz sentido tá com a coisa concatenada com a recomendação pra outro vídeo seu isso daqui se multiplica isso daqui não só se multiplica como também fica constante crescimento constância vamos botar aqui os últimos 365 dias constância tem os picões né que gostamos né de uns picões no gráfico tem os picões ótimo não tem problema isso aqui são os últimos 365 dias isso aqui provavelmente foi no lançamento né é foi às vezes sobe um pouquinho às vezes tá mais embaixo às vezes tá mais em alta às vezes tá mais embaixo às vezes tá mais em alta consistência consistência fazendo visualizações mesmo sem depender de postar vídeos você pode ver aqui ó isso aqui eu tinha ficado sem postar já desde dezembro aí postei aqui fiz uma live e postei uns shorts mas continuou aqui aí fiz live que eu faço live toda segunda né fiz algumas lives só fui postar mais lá pro final isso aqui eu tava de férias tá aproveitando se pegar dezembro tinha pouquíssimos vídeos constância olha como subiu aqui ó 20 mil views 20 e poucos mil views porque nesse período do ano as pessoas pesquisam como criar um canal no youtube como ganhar dinheiro no youtube como trabalhar com marca digital marca digital e todos os meus vídeos estão posicionados mesmo sem eu postar vídeo eu ganhei mais visualizações porque as pessoas estavam pesquisando sobre isso e aí o que acontece você vai somando isso daqui quanto mais vídeos você coloca mais visualizações você faz cada visualização é exposta a um conteúdo que tem uma recomendação que tem uma chamada pra ação pra um outro vídeo seu ah joba mas se eu fizer isso as pessoas não vão se inscrever no meu canal vão achar que eu só quero vender pô olha as plaquinhas aqui cara olha essas duas coisas aqui né se você olhar a plaquinha de um milhão de inscritos essa dourada abaixo da plaquinha de cinco milhões em comissão na hotmart as duas vieram juntas as duas vieram juntas por quê? só porque tem uma venda no seu conteúdo não significa que o seu conteúdo não é bom é errado isso aqui de fato é errado o errado é você só querer vender se você só quer vender por exemplo o cidadão ou a cidadã que cria um canal no youtube e o objetivo principal do canal dele que é o que a maioria dos iniciantes faz infelizmente o objetivo principal é monetizar o canal o seu canal vai ser uma merda você vai ficar tentando monetizar o canal sendo que o seu canal no youtube não é pra você monetizar o canal o canal é pra você colocar vídeo pra você criar conteúdo pro seu público público pra um público pras pessoas se interessarem pelo seu conteúdo e a monetização é uma consequência disso monetizar o canal é da hora até não tô falando que não é sendo que se você só focar na monetização vai dar merda porque o youtube pelo amor de deus eu não preciso falar isso eu toda vez que eu falo isso eu fico revoltado o youtube é pra colocar vídeo no seu canal o seu canal do youtube serve pra você colocar vídeo lá é pra você colocar vídeo e a monetização é consequência dos vídeos que você coloca no seu canal e se você fizer isso daqui além de monetizar o seu canal você vai ganhar muito dinheiro como afiliado se você não quiser vender como afiliado e tiver o seu próprio curso você vai ganhar muito dinheiro com o seu curso se você não quiser vender nada quiser fazer uma recomendação para uma recompensa digital capturar o e-mail capturar o whatsapp pegar o contato desse potencial comprador e aí eu quero que vocês visualizem isso daqui tá essa estratégia que eu tenho que é criar conteúdo sobre algo que as pessoas estão pesquisando recomendar alguma coisa em todos os vídeos criar conteúdos atemporais acumular visualizações no longo prazo é o que me dá o resultado que eu tenho hoje e foi o que me deu o resultado que eu tive aqui para receber essas plaquinhas toda vez que eu vou apontar eu aponto do jeito errado isso aqui é genial cara isso aqui é genial recentemente estudos recentes comprovaram que se você consegue fazer 100 a 200 mil views por mês você já consegue viver do youtube estudos recentes que eu tô tirando um ano porque foi o que eu constatei vendo a galera que eu converso alunos meus o pessoal que eu converso que eu vejo que eu conheço da internet e tal eu sei que quem faz isso daqui no orgânico consegue essa média aqui de 100 a 200 mil views por mês consegue viver do youtube e cara eu vou dizer pra você seguindo essa estratégia daqui eu não vou dizer que é fácil porque você vai ter que aprender muita coisa mas é replicável isso daqui de novo Joba o meu sonho é fazer entretenimento eu quero ser o próximo Whindersson Nunes vai lá e faz vai lá e faz vai lá e faz tenta beleza mas se você quiser uma forma replicável aí você vem nisso daqui você segue essa estratégia daqui e aí eu tenho nem sei se o link tá na descrição que eu nem ia falar sobre isso de verdade eu não ia falar sobre isso eu tenho um curso de roteiro pra youtube o curso de roteiro do youtube serve pra quem não tem canal? não é um curso pra você que já tem canal no youtube o roteiro do seu vídeo é uma das coisas mais importantes no seu vídeo é uma das coisas que eu vejo que as pessoas mais erram e por isso que eu criei esse meu curso de roteiro pra youtube e o link tá aqui na descrição se você que já tem o canal tiver interesse eu ensino o que todo vídeo tem que ter como faz a abertura do seu vídeo como analisar o gráfico do seu canal tem alguns módulos extras lá também clica no link que tá aqui na descrição tem toda a explicação aqui nessa página tem toda a explicação aqui na página todas as aulas tem bastante aula e tipo é só sobre o roteiro é uma coisa muito importante tem esses bônus aqui é isso o link tá aqui na descrição se você tiver interesse clica aí eu não quero ficar eu realmente não pretender falar sobre isso nessa live eu quero que você entenda tudo isso que eu ensinei até agora tá